Fala galera, tudo certo com vocês? Então, estou aqui, professor Micael, para falar um pouco de educação física hoje. Certo? A gente vai trabalhar um pouquinho os jogos para desportivos, dando ênfase no atletismo. Vamos lá então. O que a gente vai ver nessa aula? Estamos trabalhando o atletismo, como já vimos na aula 1, certo? A gente trabalhou um pouco da história do atletismo, como ele foi, como ele aconteceu até hoje que a gente vive, que a gente conhece das provas. Certo? E agora a gente vai chegar nas provas. Que são elas? Quais provas? Como que são realizadas? Certo? Os diferentes tipos de provas, que vocês vão ver aqui existem diferentes tipos, mas as oficiais, as que tem a competição ligada mesmo a Olimpíadas, a Campeonato Mundial, são algumas. Não são todas. Certo? E, muito importante, a diferença do masculino para o feminino. Hoje a gente vai trabalhar um pouquinho disso aí. Certo? Conto com vocês. Espero que tenham gostado da aula 1. E vamos dar continuidade para a gente, que é bem interessante esse assunto. Vamos lá. Isso aqui estava lá na aula 1 desta forma. Certo? Prova de pista. Corrida rasa com barreira e obstáculos. Vamos começar aqui. Pular essa daqui e a gente vai aqui. Perestrianismo. Corridas de rua. Maratona. Certo? É uma corrida de rua? Sim. Corridas que são realizadas fora, são consideradas perestrianismo. Certo? Corridas de campo. Cross country. É uma corrida que não é oficial também nas provas oficiais, porém, é considerada uma modalidade de atletismo. Certo? A Federação Internacional considera que é a corrida de cross country. Corrida de montanha, as duas sejam consideradas corridas do atletismo, certo? Porém, elas não estão realizando nas provas oficiais. Beleza? Corrida de campo. O cross country é utilizado em equipes. Foi fundado na Inglaterra. Criação na Inglaterra. E essas equipes iam no mato na época e eles iam atrás fazer o trajeto, passavam por lama, passavam por areia, por barro. E assim a equipe que terminava antes ganhava vários desafios no momento. Era considerado um esporte de inverno e não de verão na época. E isso foi evoluindo e é realizado até hoje, principalmente na Inglaterra e em alguns países da Europa. Certo? Corrida de montanha tem em diversos lugares do mundo. Certo? Muito praticada. Hoje, a corrida em si aqui no Brasil está sendo cada vez mais praticada e a corrida de montanha também. Certo? É bem bacana. Uma modalidade super difícil. Não é tanto de só velocidade, mas sim muita resistência, muitos obstáculos, subidas, pedras e assim, deslizos e assim vai. Certo? Vamos então passar aqui. A gente falou de algumas modalidades que não se encaixam nas modalidades oficiais. Certo? Então a gente vai passar agora para as provas oficiais. Eu vou abrir esse link aqui, certo? Que é da Confederação Brasileira de Atletismo. Aqui a gente consegue visualizar muito bacana, muito bem mesmo. Ó, desde as provas de corridas rasas, tem cada uma, como que ela é considerada aqui, ó. Cada uma dessas é uma corrida, certo? E aqui tem a categoria dela. O que é a categoria? Adulto, sub-23, até 23 anos. Como assim até 23 anos? O ano que você faz aniversário. Se faz aniversário, faz 23 anos esse ano, você pode correr. Se você tem 23, mas faz 24 esse ano, você já não pode mais. E assim por diante. Daí vem juvenil, menores, mirins e pré-mirins. O que é isso? É a mesma ideia dos 23 aqui, só que cada um deles tem uma idade. Certo? Vamos lá então. O pré-mirins são os menorezinhos, porque eles começam com 60 metros. Corrida rasa aqui. 100 metros para o adulto. Os menores começam com 60 e vão evoluindo. Quando começar o pré-mirins com 60, 75, 100 e assim por diante. 100 metros, super rápido. É a corrida mais rápida que tem. E recorde mundial masculino, menos de 10 segundos, como o Zen Bolt. Certo? Uma corrida que exige uma saída baixa, né? Eles saem no chão, do chão. Prepararam, apontaram, foi. Quando foi, eles começam a inclinar o corpo e passadas muito largas e muito velozes. 100, 200 e 400. Certo? São corridas 100 e 200 principalmente, corridas mais rápidas. 400 já começam meio termo aí. Certo? E olha a diferença aqui, ó. 400 metros. Certo? Então o que acontece? Eles correm primeiro, os 400. Eles correm primeiro, os adultos, 400 metros. E os menores, 250 e 150. Certo? 800 metros. É uma corrida um pouco mais longa, a saída já é alta. Certo? A saída alta, ele não sai mais do chão, ele já sai posição normal. Foi. Ele sai dali e até os 10 mil. São corridas que são realizadas dentro do estádio. Corridas rasas, certo? Dentro do estádio. Vamos lá. Tem 100, 200, 400, 800, 1.500, 5.000 e 10.000. Beleza? Corrida com barreira. 110 e 400. O que que acontece aqui? Que é bem importante. 110 e 400. Barreira é aquela que é só uma... Um obstáculozinho ali, uma barreira. E eles vão passar elas durante a prova. Certo? Diferente da corrida com obstáculos, que são 3.000 metros e não é só aquela barreira. Tem a barreira, tem uns obstáculos no chão, os poços de água e assim por diante. São maiores os obstáculos, certo? Aqui é uma corrida que você tem que ser muito rápido. Além da explosão de velocidade, você tem que saltar para poder recuperar na queda de salto. É bem complicado, certo? Eu vou passar um pouquinho aqui, para o feminino, para vocês verem uma curiosidade aqui. Olha lá. A gente vem aqui nas corridas. Certo? Tudo normal aqui, né? Seguiu igual. Beleza. Aqui, corrida com barreira. Masculino, 110. Feminino, 100. E aqui, 400 é igual. Por que isso? Porque a gente tem muito o quê? A questão física do homem e da mulher. A passada do homem é maior. Por isso, essa mudança de metragem, certo? Nas competições. Beleza? Aí entra uma das diferenças. Vocês vão ver mais na sequência, que eu vou falando das provas. Vamos voltar lá? Corrida com obstáculos são iguais. Beleza? Marcha atlética é outra que tem diferença. Aqui nós vemos o quê? Duas provas. 20 km, 50 km. Certo? 20 mil metros, 50 mil metros. Os homens têm as duas diferentes provas. O que acontece? Aqui, 50 é só no homem adulto. Ele nem faz antes. A partir da evolução, começa a evolução lá, pequenininho, subindo. Mas, na marcha atlética aqui, só o adulto faz 50. Nem o sub-23, que é muito próximo. Certo? E, a curiosidade maior, essa prova aqui, de 50? Vamos lá. Nós não vamos ver ela aqui, no feminino. Apenas a de 20. Certo? Mais uma prova que as mulheres não realizam. Certo? Ah, mas como que isso funciona? Quem decide? A Federação Internacional, que a gente comentou que foi criada lá na primeira aula. Ela quem decide isso aí. Ela quem diz quais provas serão realizadas. Por quê? Certo? Então, marcha atlética, apenas 20 mil metros para as mulheres. Beleza? Vamos na sequência? Revezamentos. O que são provas de revezamento? Professor, você está falando em prova de revezamento, mas não tinha essa prova de revezamento lá atrás. Naquele primeiro slide que você mostrou. Não mesmo. O revezamento é feito dentro do estádio. Entra, então, o quê? Nas corridas. Certo? Então, o que acontece? Corrida de revezamento é, cada vez, um atleta competindo. É uma equipe, não é mais individual, como a maioria das provas aqui. É uma equipe que realiza. Existe o revezamento aqui. 4 por 100 e 4 por 400. O que é isso? 4 é o número de pessoas, 100 é o número de metros. Cada atleta faz 100 metros. Certo? Tranquilo? E 4 por 400, cada atleta faz 400 metros. Beleza? Vamos dar sequência. Saltos. Aí começam as diversas modalidades. Salto em distância, salto em altura, salto triplo e salto com vara. Professor, salto simples? Quem salta um, salta todos? Dificilmente. O máximo aí que a gente consegue ver mais próximo é a pessoa que salta em distância, saltar o triplo. O restante, normalmente, é feito cada um a sua prova. Isso eu estou dizendo em nível alto. Nível de competição mundial. Não estamos falando na competição aqui que a gente vai fazer na escola perante os jogos para desportivos. Não, está falando em nível lá em cima. Certo? Aqui a gente consegue fazer todas as modalidades. Certo? Então, salto em distância. Eles vêm, tem um tempo para fazer uma... Eles têm uma metragem para fazer uma corrida. Uma marca com a qual eles não podem passar. Ali eles saltam. E vão o mais longe possível. A partir dessa marca. E aonde ele cai. É marcar a distância. Enquanto quem fizer a maior metragem, ganha. Certo? Ah, eu caí com os meus pés aqui. Mas o meu corpo foi para trás. Encostei minha mão lá atrás. O que vale? É o meu pé que está lá na frente? Não. O que estiver mais para trás é o que conta. Então, normalmente no salto em distância, o movimento de corrida, ele vai aumentando a passada. Quando ele salta, ele projeta o corpo para frente. Para cair com o corpo para frente e bater apenas o pé no chão. Às vezes eles não conseguem, sim. É muita força, muita velocidade. Mas a intenção é que o corpo vá para frente para você conseguir o seu limite. Beleza? Vamos lá. Salto em altura. Salto em altura é bem bacana que a evolução, conforme foi cada vez mais difundido o atletismo, ele foi mudando o jeito de saltar. Beleza? Eles começaram o salto em altura de uma forma seguinte. Simples, reto de frente. Hoje você vai ver, salto em altura, eles veem uma corrida de lado e salto. Aqui está o local para saltar, eles veem pelo lado e salto. E assim, já tiveram vários tipos de correr. O fosbre flop, o tesoura lá e alguns outros. Eles vinham, só passavam o pé. Hoje, salta, passa primeiro as costas porque ganha altura. E existe uma técnica muito grande, além da força, da velocidade, que você tem que pegar para vir muita velocidade, para você chegar no auge da tua força, da tua potência. Para saltar, você também precisa de muita técnica para jogar seu corpo e conseguir passar essa altura sem derrubar o bastão que está lá marcando a altura. Certo? Vamos lá. Salto triplo. Você vem, ganha uma impulsão e tem uma marca. A partir dessa marca, você dá três passos para saltar. Então, eles já vêm em velocidade e dão passos longos. É aquela que vocês já viram, se vocês já acompanharam algumas competições, é aquela que eles saltam, eles vão com passadas largas, dão três passos bem largos para depois saltar. Aí, eles saltam e caem na caixa de areia, igualzinho ao salto em distância. Porém, a metragem já começa desde o salto, desde os passos. Certo? Vamos lá. Salto com vara. Beleza? Aqui, nós temos alguns detalhes. Que também tem mudança do masculino para o feminino. Certo? Salto com vara. Eles têm uma vara que eles carregam ela na corrida, eles ganham velocidade e apoiam ela no chão, seguram normalmente na parte mais para trás da vara, colocam ela no chão e saltam. Usam a vara como um impulso para eles passarem a marca estabelecida. Certo? Aqui, qual que é a curiosidade? Bem embaixo, aqui, a gente tem a vara do masculino tem de 2,80 a 3,40. Certo? O que é isso? 2,80 a 3,40. Como assim? Ele pode escolher o tamanho? Sim. Porque conforme for aumentando, ele vai aumentando o tamanho. Porque senão, ele pega uma vara cada vez maior para alturas cada vez maiores para ele saltar. Desafios maiores. Certo? E no feminino? Aqui, ó. Mesma coisa, certo? 2,80 a 3,40. Mas olha aqui, ó. O cabo, 80 centímetros. E no masculino, 90. É maior um pouquinho a parte do cabo. Beleza? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Vamos lá, passar para os arremessos e lançamentos. Beleza? Por que arremessos e lançamentos não é a mesma coisa? São diferentes. Certo? E a gente já vai ver. Arremesso de peso. A gente vai arremessar o peso. Eles colocam aqui perto do ombro. E ó lá, o peso de cada um. 7 quilos e 260 gramas. Certo? É o peso do masculino. Vamos lá para o feminino? O peso que, no arremesso de peso do feminino, são 4 quilos. Certo? Lembrando que são regras da Federação Internacional para melhor desenvolvimento do esporte e de cada atleta. Para que não aconteça nenhuma lesão, para evitar coisas piores. Certo? Beleza? Vamos lá. Voltando aqui. Arremesso de peso. Certo? Disco, dardo e martelo. Lançamento de disco, lançamento de dardo e de martelo. Arremesso de martelo. Lançamento de martelo. Certo? Disco. É o disquinho. Certo? Eles vão lançar o disco o mais longe possível. O disco tem 2 quilos no masculino. No feminino, o disco tem 1 quilo. Certo? Quem lançar mais longe, vence. Certo? Tem o lançamento de dardo. Vamos aproveitar que a gente está aqui e vamos começar aqui. Lançamento de dardo. 600 gramas tem o dardo do feminino. Beleza? Dardo é como se fosse uma varinha lá, ó. Comprida, com uma pontinha, tipo uma lança, sabe? Uma lança que vocês veem, os antigos usarem assim. Só que ela é bem fininha, bem diferente. Material extremamente resistente para isso, certo? É preparada para isso. E feminino, 600 gramas. Masculino, 800. Certo? Eles vêm, corrida reta, tomam uma distância e lançam o mais longe possível. Beleza? Vamos lá. O martelo. Professor, martelo? Aquele que eu uso lá para pregar? Não. Vai lançar o martelo longe? Como assim? Não é assim. Calma, gente. Então, o que acontece? O martelo tem uma alça, uma parte de ferro e uma bolinha no final. Certo? Bem pesado. 7,260 gramas também. Certo? E eles colocam aqui e vão girando. Não sei se vocês já viram. Provavelmente sim. Que é engraçado que eles giram aqui e ficam num círculo. E eles ficam girando numa caixinha assim. Que eles colocam o pé e vão arrastando. Eles ficam girando para ganhar a potência e lançar o mais longe possível. Certo? Então, 7,260 gramas e o feminino 4 quilos igual no arremesso de peso. Certo? Arremessos e lançamentos, vocês vão ver que tem uma curiosidade que é o seguinte. Vocês assistiram uma prova lá, o que acontece? O arremesso e lançamento ele é feito no campo, certo? É considerado uma prova de campo. Por quê? Porque é dentro do estádio. O estádio olímpico ele tem o quê? Ah, ele tem a pista de atletismo em volta, certo? Que é para as corridas. E no centro, um campo com diversas estações. Vamos dizer assim. Uma delas, uma para o salto com vara, uma para o salto em altura, outra para o salto triplo e distância, certo? Então, dentro desse campo tem essas estações. E aqui tem dos arremessos e lançamentos. Que ele tem uma grade em volta, certo? Que ela vem de onde está a pessoa um pouquinho para a frente e ela faz como se fosse um V, certo? Para não ir para o lado e não lançar para os lados e acabar machucando, acabando indo aonde não deve, certo? Então, para que toda a segurança seja tomada e dê tudo certo, beleza? Vamos lá, para o último nosso aqui das provas oficiais. Decathlon. O que é isso? Dez provas, certo? Juntam dez provas dessas aqui que vocês viram para formar uma só, beleza? Quem soma mais pontos nessas provas, quem ganhar mais vezes nessas provas é o considerado ganhador decathlon. Aí vem uma curiosidade do feminino, não é decathlon, é epitathlon, certo? São sete provas. O masculino são dez provas, o feminino são sete, beleza? Lembrando lá de novo que tem as regras da Federação Internacional e é por isso, beleza pessoal? Vamos dar uma sequência aqui. Dar uma voltadinha aqui, vocês vão ver uma telinha diferente. Já voltamos. Vamos lá. Vamos lá onde a gente estava, certo? Passamos por aqui, beleza? Provas de pista. Entenderam provas de campo lá que eu comentei no meio, beleza? Combinadas, que são, unem as duas, certo? Essa aqui a gente comentou antes, a gente comentou antes, comentou antes. Marcha atlética também, beleza? Vamos lá. Aqui as diferenças. Coloquei aqui, mas a gente foi comentando dentro daquela página que a gente estava vendo, certo? Quais que tem diferença? Corrida com barreira, 100 e 110. Marcha atlética, 20 e 50 para o masculino, só 20 para o feminino. Arremessos e lançamentos, certo? Tem diferença nos pesos e as combinadas decathlon e epitathlon, certo? Só dando uma relembrada. Vamos lá. A gente vai agora, fala o seguinte. A gente vai mandar as atividades de casa e o que eu vou pedir para vocês? Prestar atenção na hora de fazer é o seguinte, ó. Eu vou mandar essa atividade aqui. Atividade 2, certo? Do capítulo 2. A atividade 1 que vocês realizaram é uma pesquisinha bem simples, certo? E a atividade 2 também entra nessa linha de pesquisa. Vocês sabendo do quê? Dos recordes e das provas diferentes que tem lá, certo? Na sequência das aulas a gente vai corrigir todas elas juntas, porque elas são bem simples e bem práticas, para a gente também falar um pouquinho dessas diferenças e conseguir pôr na nossa realidade dos jogos pré-desportivos. Professor, você está mandando coisa do atletismo, certo? O que entra nos jogos pré-desportivos? Tudo isso. Tudo que você usa no atletismo. Lançamento. Arremesso. Ah, não vou lançar onda árdua no futebol. Não é isso. Mas o movimento. O movimento da corrida, do salto. Tudo isso você usa em outras modalidades. Os jogos pré-desportivos do atletismo são usados não só como jogos pré-desportivos do atletismo. Muitas vezes vocês fazem atividades que vocês nem sabem que é isso. Mas entra nisso aí. Por quê? Usam elementos do atletismo para fazer outras coisas, certo? Para fazer brincadeiras, estafetas, gincanas e etc. Às vezes uma aula pode ser muito bacana, muito lúdica. Uma aula prática lá, a gente brincar bastante e você está aprendendo atletismo. Certo? E você está lá nem sabendo que isso está acontecendo. Beleza? Então os jogos pré-desportivos são utilizados para isso. Vamos lá? Então, gente. Está aqui o meu muito obrigado pela participação de vocês. Espero que tenham gostado. E vamos dar sequência depois, nas próximas aulas, no nosso assunto. Jogos pré-desportivos e cada vez mais firme nesse tema. Beleza? Muito obrigado, gente. Até mais.